Oi, 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 opodinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox com o Facecam. Então, pessoal, muitos de vocês estavam pedindo pra eu gravar, Natasha, grava com o Facecam, grava com o Facecam e aqui estou eu. Desculpa, que nem eu disse no outro vídeo, se eu quebrei alguma tela, se eu rachei algum PC, né? Mas essa sou eu. Então, pessoal, já deixe seu like aí no início do vídeo e bora lá pra partida. Pessoal, como eu sou aqui, eu sou inocenta, panda inocenta, não é mesmo? Então, vamos lá que eu não quero me encontrar com o Murder e eu quero tentar não ficar olhando pra mim durante a gravação. E vamos lá, menina loirinha, você está muito suspeita. Hum, vamos lá, deixa eu pegar a moedinha. E um beijo pras inscritas que estão aqui comigo, tá bom? Pera, é o Murder lá ou é o xerife? Ah, tá, é o xerife. Ué, eu pensei, ué, o gilocop tá aqui, oxi, oxi, do nada, tá. Eu acho que o xerife matou errado. Ai, eu quero pegar, eu quero pegar, peguei. Ali é o Murder, ali, matei, matei. Gente, eu matei o Murder, eu matei o Murder. Nossa, já começamos muito bem essa partida, né? Porque a gente matou o Murder. Então, pessoal, bora lá pra próxima. Começou e eu sou inocente de novo. Eu tô sentindo que hoje não vai ser o dia de eu ser Murder, mas pelo menos na outra partida eu consegui ser o herói, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Gente do céu, eu estou com medo. Estou com muito medo, tá? Eu quero moedas. E, gente, eu não sei se vocês viram a blusa do Gionco. Então, eita, menininha inscrita, estou de zoio, estou de zoio em vocês. Ó a blusa do Gionco, gente, tem meu nome ali. Vamos pegar aqui moedas, moeditas, ok. Vamos lá. Cadê o mo... Morri, morri. Gente, o que aconteceu aqui? Me não saber. Só sei que eu morri e eu nem vi quem era o Murder. Quem que era o Murder? Oxi, um mistério. Ah, tá. Eu sabia que era ela. Eu sentia que era ela, gente. Sabia, sabia. Mas bora lá pra próxima partida. Pessoal, o Gomezou aqui. Eu sou inocente de novo. Pra variar. E, gente, tá cheio de inscritos aqui. Então, um beijo para todos vocês. E, senhor. Senhor, eu tô sentindo que é o Gioncoff. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo. Ou não. Morri. Morri de novo. De novo. Por quê? Gente, por que eu morri? Como eu morri? São tantas perguntas. Mas ok, né, gente? Ok. Mas quem era? Quem era? Quero saber quem era. Eu acho que é o menino da... É esse aí mesmo. Ah, gente. Bora lá pra próxima. Pessoal, começou. E eu sou inocente. Olha que novidade. Mas vamos lá. Mais um dia na vida de inocente de Tanasha Fanta. E o que vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei. Que eu acho que o Murder vai me matar. E eu vou perder a partida. Oxi. Não sabia disso aqui. Não, gente. Ih. Segredos da meia-noite, Jankov. Não mais. Olha, ele achou que eu era Murder. Já saiu correndo. Gente, todo mundo suspeita aqui. Por isso que eu saio correndo mesmo. Meu Deus. Nada de suspeito. Monedas. Monedas. Ai, meu Deus. Tá todo mundo perseguindo. Será que é porque são inscritos ou porque são Murder? Não sei, gente. Eu tenho medo. Tô muito medo. Vou até beber uma água aqui pra me hidratar, né? Pra me hidratar. Ele de novo. Gente, era ele de novo. E eu morri. Top. Começou. E eu sou inocente. Chances de ser Murder. 10%. Ok. Vamos lá, gente. Eu quero ver se eu consigo moeda. Se eu consigo pegar a arma do xerife e virar herói. Eu tô comendo cabelo. Tudo bom. Ai, gente. Vamos lá. Tá. Nenhum sinal de Murder por enquanto. Ai, se vocês tiverem perguntado por que eu tô com o meu fone no meu pescoço, às vezes no meu ouvido. É porque eu falo muito baixo. E daí, se eu fosse gravar com ele no ouvido, o áudio fica muito baixo. Enfim. Eu tenho que botar aqui no meu pescoço mesmo. Vamos lá, gente. Menininha da pizza. Nossa, o tanto de moeda que tinha aqui. Até alguém roubar. Ai, gente. Tem muita gente aqui, mas eu não vi ninguém morrendo. Estou com medo. Se ele voltar, ele é o morto. Se ele não voltar, não. E... E... Eu... Eu morri. Eu... Não deu tempo nem de eu respirar. Esse povo tá só me matando por trás. Só pode, gente. Eu estou chateada. Quem que era? Ou será que o xerife... Não foi o xerife que me matou. Ah, era o menininho. Eu sabia. Mas não foi ele que me matou. Não sei quem foi. Acho que foi a inscrita, hein. Tô de olho, ó. Ó, mas é o menininho aqui, o lourinho. E ele está matando todo mundo. Pelo menos tentando. Enfim, bora lá pra próxima partida. Vamos lá, pessoal. O que que eu sou? Inocente de novo. Gente, eu já tô ficando... Eu tô ficando desapontado com o Murder Mystery. Porque ele não quer que eu seja Murder. Né, xerife? Geralmente eu sou xerife depois que eu sou Murder, né. É muito raro eu ser, tipo, antes ou... Enfim, vocês entenderam, né. E agora? E agora tem uma menininha dançando lá. Eita. Ah, gente. Esqueci de falar. Ah, Melzinha Mel Games também tá aqui. Então, um beijo pra ela. Ela tem canal também. Que isso? Que arma é essa, Mel? Meu Deus do céu. Eu até levei um susto achando que era faca. Mas é o coxí... Ih, Ih, Mel, 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 Mel. Mel, 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 Mel. Mel, boa, Mel! A Mel matou o xerife. O xerife não. O Murder. Oxe, tô ficando até doida aqui, gente. Foi tão lindo ver isso. Que eu até nem sei o que falar. Tudo bom? Amo BTS. Um, dois, três. BTS. Antes que alguém me mate. Bora lá pra próxima. Vamos lá. Eu sou inocente. Olha, eu já desisti. Eu já... Já cansei. Minhas esperanças de ser Murder acabaram, gente. E tá passando TV ali atrás mesmo. Porque eu sou dessas. Hum... Todo mundo é susfeito. Gente, eu tô muito triste. Eu queria ser Murder. Porque ser Murder é legal. Natasha. Oi. Olha o Lox loiro, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. É que o Murder é esse por aqui. O Murder, ele geralmente não fica no lugar que tem muita gente. Ou é muito aberto, né? Então, aqui é um ótimo lugar pra ele me matar, né? E eu tô aqui bem feliz da vida. Vamos lá. Eu sempre falo vamos lá, mas eu não sei pra onde eu tô indo. Só tô indo. Hum... Deixa eu subir aqui. Não tem nada aqui. É... Mas ok. Será que tem Murder aqui fora? Não. Eu acho que não dá de bugar mais não, menininha. Será que dá? Não dá. O dono tirou o bug. Isso é muito triste, eu sei. Ops. Sai daqui. Ih... 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 Corre. Corre, Murder. Cadê o xerife? Alguém me tira daqui. Meu Deus do céu, gente. Socorro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ih... Ih... Socorro. Aqui me ajuda. Ai, meu Deus. Ela ficou presa. Ok. Jacob, você, o xerife, me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, eu não consigo subir. Eu tô bugada. Eu tô bugada. Cadê o xerife? Gente... Socorro. Socorro, gente. Cadê o xerife? Meu Deus do céu. Ai, cadê? Como é que sobe? Eita, gente. Vocês viram isso? Eita, morri. Gente, cadê o xerife? Não. Eu quero saber onde é que o xerife... Ali. Se você é o xerife, se você for, vá lá fora imediatamente. Gente, tem muita gente aqui dentro. Quem será? Ah, gente. A Murderer venceu. Pera aí. Ai, ela matou a xerife. Vai, Jacob. Pega a arma. Mata ela. Vai, 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 vai. Vai, Jacob. Deixa eu espectar o Jacob. Aí, vai, Jacob. Vai, vai, vai. Vai, Jacob. Vai, Jacob. Vai, Jacob. Vai, café. Vai, café. Vai, café. Pelo amor de Deus. Gente, não vai na frente. Pelo amor de Deus. Ih, tá bugando tudo aqui. O chapéu dele. Meu Deus, gente. Que batalha. Estou... Estou... Estou surpresa. Vai, 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 Jacob. Tira a menina. E ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Triste. Muito triste. Quem que vai pegar? Ela tá dançando... Gente, ela tá dançando ainda. Meu Deus. Tá tudo bugado. Ela ainda tá dançando em cima da arma. Meu Deus. Abusada. Maritode. Tudo bom? Vai lá. Ah, gêmeos aqui. Que legal, gente. Elas tão com o meu macacão... O meu macacão rosa. Vai, 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 vai. Ih, não. Não morreu. E a Murder ganhou. Eu acho. Ela ganhou? Não sei. Vamos ver. Será que ela ganhou, gente? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, acabou o tempo, gente. Mas... Pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe muito like. Mandar, acho. Se inscreva no canal. Manda esse vídeo pra um amigo seu. E, gente, desculpa se eu não sou o que você esperava. Ou não sei. Eu não sei. Eu não sei. Definitivamente. Eu não sei. Eu não me acho bonita. Mas, ok. Os comentários são de vocês. E qualquer comentário de hater, eu vou estar bloqueando do canal. Tá bom, gente? Então, cuidado aí. Um beijo pra todos vocês e fui. Tchau. Tchau.